A cidade de Santa Luzia do Oeste atraiu um grande público no último domingo que prestigiou a Cavalgada, que abriu oficialmente a quarta festa agropecuária do município, que começa dia 9 de maio e vai até ao dia 12, com várias atrações. A tradicional Cavalgada saiu do antigo Balneário Municipal ao parque de exposições com a participação de dezenas de calbóis. É uma tradição que a gente tem que manter, né? Que eu me sinto feliz por participar e honrar essa tradição, não só como eu, como todos. Uma bela dar uma festa para todo mundo se divertir, que todos possam aproveitar. Paz, graças a Deus mais uma festa muito bonita aí, pelo terceiro ano estamos participando com a comitiva, né? A comitiva aguenta nós. Segundo, duas vezes que nós veio, nós ganhamos o primeiro lugar e esse ano estamos aí para ver o que nós consegue de novo. A organização da Cavalgada foi um dos diferenciais do evento e teve a participação da Polícia Militar Ostensiva e Ambiental, bem como agentes do DETRAN, dentre outros órgãos que acompanharam a movimentação durante todo o percurso. Com muitos cavaleiros e suas respectivas comitivas, a Cavalgada teve um percurso de quatro quilômetros e meio, passando pela área central da cidade ao parque de exposições, que fica na saída de Santa Luzia do Oeste, sentido Arrolim de Moura. Para o presidente da Comissão Organizadora da Quarta Festa Agropecuária de Santa Luzia, a Cavalgada superou as expectativas. A população compareceu, evento maravilhoso, tudo certo. Só tenho a agradecer a Deus por mais esse dia e convidar também para os próximos dias, dias 9, 10, 11 e 12, para estar junto conosco ali no parque de exposição, onde vamos ter no dia 9, Tatá Bonella, Rodeio, no dia 10, Amado Batista, Rodeio, no dia 11, Banda Djavu e Rodeio, e também fechando o nosso evento no dia 12, a Banda Chaparritz e o Rodeio também. Como sempre, a Cavalgada atrai um grande público que prestigia o evento, seja com suas barracas à margem da avenida, onde reúne familiares e amigos, ou simplesmente o grande público que vem para curtir a festa. Para o prefeito do município de Santa Luzia do Oeste, a Cavalgada foi sucesso absoluto. Hoje foi o início da nossa grande festa, em comemoração ao 38º aniversário da emancipação política do município de Santa Luzia do Oeste. Foi uma grande cavalgada, atingiu e surpreendeu ainda a nossa expectativa, deu muitos cavaleiros, tudo graças a Deus transcorreu da melhor maneira possível, então para nós foi um grande evento, um grande sucesso, essa cavalgada aqui hoje, o que aconteceu nesse domingo aqui, dia 5 de maio de 2024.